A CIDADE NO BRASIL Então, muito bem-vindos a mais uma sessão dos 60 Minutos. Como todos sabem, na segunda-feira foi o Dia Mundial da Alimentação e nós, então, decidimos dedicar esta sessão à História da Alimentação. Vamos fazer uma viagem até a Árvios de Bom Verde e connosco temos um especialista que é o Dr. Feliz Mínio. Ele é, de facto, historiador e museólogo e a sua especialidade é a História moderno. Portanto, vamos a falar de um período entre o século XV e o século XV. O David estuda a parte da cultura, a parte do batidiano, a parte da alimentação, da ciência e da cultura. Portanto, no fundo, é o nosso historiador ideal para nós termos aqui para nos falar sobre este período. Neste momento, falando um bocadinho do que é que ele está a fazer, o David está no Centro de Humanidades da FCSH e, atualmente, trabalha no Museu da Saúde, que é coordenado pelo Instituto Nacional da Dra. Ricardo Jorge, exatamente, que abriu recentemente, que convide-os já todos a visitar para o Dia Mundial da Saúde em Abril. Vão muito a pena ir para o Dia Mundial. Eu falo com esta proximidade porque o David também já trabalhou no Museu Nacional de Saúde da Ciência e, de facto, foi uma perda para nós, mas agora está aqui para vos falar um bocadinho sobre a história da alimentação. que sintam-se à vontade para me perguntar-vos daquilo que quiserem. Vamos tentar criar aqui uma atividade dinâmica dentro de um espaço de 60 minutos de ciência. David, por exemplo? David, por exemplo? Sim, isto não vai ser de uma aula, apesar de ver a arquitetura do espaço. De repente, me sinto muito interessante. Portanto, vai me dar para interromper. Como o António disse, já queria haver de ser um amável convite, não é? A respeito pelo Programa no Planeta de Terra, estão a ouvir todos, para falar suficientemente. E ao Museu Nacional de Saúde Natural da Ciência, onde, de facto, foi oito anos. E, finalmente, obviamente, a organização do Ciclo de Centro de Ciências. E, portanto, convido-vos a vir comigo por uma viagem para Lisboa, Lisboa moderna, para Lisboa dos séculos XV até início do século XIX, não é? Nós falamos em período moderno de 15 a 18, mas, na realidade, se eu quiser ser muito rigoroso, mas, depois, o período moderno acaba pelas guerras liberais, foi o início do século XIX. E vamos falar de curia, da alimentação. Portanto, obviamente, é uma viagem pela história, mas também uma viagem pela alimentação. E a história da alimentação, quase como todas as áreas novas da história da vida contemporânea, que mexem com o cotidiano, com assuntos não tão lineares com a história política, etc., são áreas muito multidisciplinares. Na realidade, o que vamos falar hoje vai ser de história, vai ser de sociologia, vai ser de botânica, vai ser de agricultura, vai ser de tecnologia, vai ser de história cultural e das mentalidades, vai ser de falar de religião, de ciência, de medicina, de concepções sobre o corpo humano, etc., etc., etc. Obviamente, que a nossa viagem será forçosamente extremamente sintética e não poderá aprofundar os assuntos, Então, a minha ideia hoje, para estudar a história da alimentação, temos milhares de pontos dos músicos. São pontos que no nosso país estamos a desgravar, na realidade, há cerca de 30 anos. Os meus estudos sobre a história da alimentação surgiram no final da década de 80, essencialmente ligados à história económica, à agricultura, à produção, como aquilo que são cereais, etc., 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 etc. Mas, na realidade, temos milhares de coisas, desde a cultura material, os objetos que se usam, temos milhares de pontos que estão a emergir pelos arquivos, só para vos dar uma ideia. Quando eu comecei a fazer a minha tese de doutoramento, só se produciam três receituários anteriores ao século XVIII. Um, a manuscrito, que nos chamam a receituária da Infantadora Maria, filha do Manuel. O segundo, que veio entrar em 1682, que é o primeiro receituário de impressão em inglês portuguesa, chamado Arte de Cozimento de Minas Poderitos, e, finalmente, o terceiro, que é já mais do final de 18, um de cozimento francês do poder, o francês da Porto de Manuela Primeira, chamado Lucas Rigou. Isso foi quando eu comecei a minha tese. Hoje em dia já conhecemos 20. Ora, membros escritos, ora, impressos. Um elemento receituário dos conventuais, entre os arquivos conventuais e o nosso órgão em geral, que são pouco trabalhados no nosso país. Portanto, há imagens de imenso material para estudantes. O que trago hoje é um cheirinho, através de muitas imagens. Eu acho que as fontes e o gráfico estão sempre muito desvalorizáveis no nosso país, e vocês vão ver sempre, praticamente, a slide. Na realidade, nesses slides, há duas imagens de pessoas nacionais. Portanto, a imagem, às vezes, traz-nos muitas informações. E, depois, recorremos o quê? A receituários, a discursos produzidos por pessoas que viajaram para Lisboa, precisamente, por esse período, estrangeiras nacionais. Há alguns registros de contas, e, com isso tudo, vamos tentar perceber, então, como é que as pessoas comiam na época moderna em Lisboa. Só que umas palavras prévias. Quando falamos da alimentação, obviamente, estamos sempre entre dois parâmetros. Nunca me hei de esquecer de um privilégio, ou ainda, de ter Vítor e Mandrinhas de Dino, como professor no meu primeiro ano de licenciatura, e ele disse-me uma coisa na primeira aula, que nunca mais me serva a dizer, que é, independentemente, ser o homem do Neolítico, o homem do Barroco, ou o homem do Iluminismo, ou o nós, hoje em dia, mas sempre as mesmas necessidades básicas, que é, temos fome e temos uma necessidade que seguramente. Temos ser, bebemos, que é necessário a sua inteligência. Temos frio, estímulos, não é? Temos necessário, um estrapado. Independentemente, depois, tudo que estrutura, a cada época, e temos culturais, mentais, econômicas, etc., essas necessidades são básicas. Portanto, falar da alimentação é sempre de falar de um ato que é natural, biológico e fisiológico. E isso é inigável. E depois vamos no outro patamar, que é no plano artificial, provavelmente a alimentação é uma construção em todas as épocas. Nós, hoje em dia, tomemos de acordo com aquilo que temos à nossa volta, não é? Com a agricultura, como as nossas sociedades industriais funcionam, com a comunicação das nossas sociedades, etc., etc. Na altura, é exatamente como nunca. O nosso gosto é construído, é um arte cultural. Por mais que eu queira dizer, ah, não é só que eu me entendo uma tese, não, é que eu me entendo. Aquilo que eu como é um arte social construído, portanto, um arte cultural. É obviamente um arte, portanto, natural, biológico e profissional, porque é uma necessidade fisiológica é nossa, mas também é um arte artificial, cultural e simbólico, porque é um gosto de construir. Como aqui vamos ver, falando de um ano passado, um período, como é que eu puder, a sociedade energética, porque é uma sociedade extremamente hierarquizada, é esse lado cultural de construção e de simbólico ainda é mais importante na nossa sociedade. Portanto, quando falamos da alimentação, está ali uma palavra em latim, precisamente como definiam os gregos e os romanos a alimentação. A alimentação era uma coisa não natural, porque eles tiveram imediatamente percepção dessa construção cultural, que é o nosso arte alimentar. E quando estamos a falar da alimentação, estamos obviamente a falar de ambiente, que é o meio que nós nos inserimos, estamos a falar da agricultura, do clima, ou seja, do possível, daquilo que nos está disponível a qualquer momento. Estamos a falar de categorias sociais, ou seja, conforme o nosso lugar na hierarquia social, nós temos hipóteses de estar determinados por uns, temos um gosto da nossa categoria social que também está construído, nós partilhamos desse gosto, portanto, também é um arte social. Obviamente, na religião, no repito regime, ainda mais do que hoje, tem um papel extremamente importante na regulamentação da alimentação partidiana. Há grandes produtos dos jejuns obrigatórios, o calendário religioso é muito maior, que é, obviamente, é seguido à crise também, à altura. Além de todo o conjunto de estruturas e preconceitos sobre determinados alimentos, que têm a ver com as questões mesmo teológicas, etc. Obviamente, estamos a falar de questões científicas, do concepção de saúde, como eu disse, ao início do corpo humano, da texologia, conhecimentos médicos, etc. Portanto, a medicina vai informar e estruturar a nossa alimentação de forma muito apertada até o final do século XIX e ainda hoje em dia. Mas até ao final do século XIX, como vamos ver, é extremamente importante. E, finalmente, questões culturais. Obviamente, algumas terão a ver com ciência, com religião ou até com categorias sociais, mas pode ser outras questões mentais que estruturam a nossa vivência social. E, portanto, falar da alimentação é sempre estar o momento de possível e um gosto construído. Portanto, para viajarmos por Lisboa, à partida, como não definíamos por onde íamos viajar, não é? Se íamos viajar pela Baixa, pela Costa do Castelo, temos que viajar por todo o lado, caminhar bastante e conhecer um bocadinho toda a gente. Vamos tentar procurar perceber o que é a mesa do rei, o que é a mesa da primeira número do porto, o que é a mesa dos comerciantes, dos ofícios, digamos, de classe média, apesar de ser muito bem chão da época, mas, digamos, das classes médias da época, aos mais pobres, aos indigentes, aos vendidos, aos órfãos, às crianças abandonadas, aos mais expostos, na altura, como é que essa gente toda come? E se há coisas comuns entre eles, não é? Portanto, obviamente, Lisboa, nessa altura, a partir do século XV, é uma Lisboa completa transformação, não é? É o início dos descobrimentos, é uma cidade que cresce em termos populacionais, com a entrada de pessoas vindas dos quatro continentes, que acabam de se descobrir, não é? Ou que se vão descobrir já há um século. Há pessoas que vêm da Ásia, da América do Sul, há pessoas que vêm da África, da América do Sul, da Ásia e de toda a bacia do Mediterrâneo, essencialmente para fazer comércio em Lisboa, e aqui temos uma representação, independentemente da polémica que levantou ou não a autenticidade deste quadro, a Rua dos Mercadores, precisamente em Lisboa, em que se vê essa população multicultural e em crescimento. Pode passar? Novamente, outra imagem dessa Lisboa em crescimento, e que esse crescimento populacional, obviamente, também faz com que a própria cidade, temos arquitetónicos e urbanos, que cresce, não é? Pode passar? Isso vai estruturando em torno de novos eixos. E as pessoas também se vão estruturando em torno de novos eixos, que significa, como, acessos diferentes para a alimentação, não é? Porque a alimentação vem sempre de fora, para dentro de Lisboa. Vamos ver que os animais também são criados nas ruas, as pessoas têm galerínas, até as vacas são criadas pelas ruas de Lisboa, mas o possível de flora, hortelíce e fruta, no segundo vídeo, e não vem a chamada Zona Salouro. Se chamam, aliás, os chaleiros do século XVI, que vem nas periferias e depois são dentro das praças. Portanto, há novos eixos urbanísticos que se constroem nesta cidade. Primeiramente, o rocinho, não é? Estamos num período também de afirmação do poder de regio, de centralização dos poderes, e essas praças novas que se constituem em Lisboa, em torno dos quais as pessoas se organizam, e cada vez mais, mais ao longo do século XVII e XVIII, tornam-se estes centrais de comércio e de trocas alimentares. Quando eu falava de reforço do poder, o caso do rocinho é emblemático. O rocinho, quando é aberto ou arranjado no século XVI, é ladeado pelas três principais áreas quando atendem ao seu poder. Não é? O que vemos aqui de frente é o Espírito Real de Todos os Santos. Portanto, cuidar do corpo da sociedade. O que se vê ali no lateral, na penúmera, é o Palácio dos Taos, onde vai ser instalado a Inquisição, em 1540. Portanto, cuidar das almas, a religião. E, finalmente, onde estamos nós, é o final como edifício primitivo do Tribunal dos Pontos. Portanto, gerir a nação, gerir a terrestre pública, como se dizia, o dinheiro. Portanto, é mesmo um centro em que se concentra o poder todo, e é em que a cidade vai concluir. Obviamente, o novo eixo, é indicado na visão do século XVIII, que também é um local de inércio, curiosamente, e de alimentação. Os mais pobres também se vão alimentar, apesar de ser uma praça que está diante de um palácio, que é o Paço da Ribeira, que é outra das grandes praças em que o local da cidade vai se estruturar ao mundo. Obviamente, como eu dizia há pouco, vamos falar de duas realidades muito distintas. Vamos falar, obviamente, de uma mesa régida e de uma mesa da Estado. Aqui, que está representada, como representação do Reino Fernando, a mesa que foi retirada do meio. Portanto, é um pormenor do meio de uma iluminura, que está no dia das horas de confusão, que está representando o Museu Nacional de Águila Antiga. Portanto, a mesa régida-se em uma mesa farta, desde a Idade Média, uma mesa que tem muitos criados, uma mesa que tem muitos objetos, isso tudo em termos simbólicos, para um estado, uma determinada poder, uma determinada potência, e isso reflete-se também em termos alunos. da Idade Média, a apresentação, e seleção também dos próprios alimentos. Tudo como o Reino é aquilo que vai comer o comerciante, ou muito menos um foco, é uma generalidade. Primeiramente, no caso de representações como mestras, é uma festa, ou um banquete, ou uma alimentação aliada. Até por então, há um pormenor muito importante, que muitas vezes as pessoas confundem. Em Portugal, os peiros do mundo também não influem, excebem a ocasiões muito estranhos e a cultura áudica, ou, por exemplo, espanhol também, não é afrancesa, nem um outro, não há representatividade, uma representação diária do seu próprio nome. Tudo bem, não se planta em público, 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 como nós vemos no caso, até nos filmes, ou nas séries nacionais a ver com o que eu, como é que eu não sei. Então, não há outra representação dessa mesa regia, aqui numa representação telefórica, D. João III, D. João III à mesa, aqui como se fosse o rei a receber a cabeça de São João Batista, que é um belíssimo quadro de Eduardo Lopes, para quem conhece, que no mar nunca foi a tomar, e vivamente não visitei a igreja de São João Batista. A igreja São João Batista tem, provavelmente, das pinturas mais bonitas do século XVI português, representações daquilo que foi o português do século XVI português, não só nesse tipo de anúncios. Normalmente, a mesa é uma mesa fata, com muitos criados, o pormenório engraçadíssimo, se lê alguma vez as crónicas de Pernão Lopes, Pernão Lopes fala muitas vezes que os chamados de moços de se cama, que dominam os joelhos, ou que dominam os atorreio, quer diariamente, quebra os banquetes, e a comida, dominam-no, a fruta, quer os atirados. Se vocês a olharem com atenção, para aqueles meninos que estão ali em baixo, que são precisamente com moços de câmara, e a tirá-la fixos para o chão, eles fazem os filhos. Ou aqui, nesta representação, que é uma representação do banquete de pesamento de Maria Portugal, também, portanto, a Dona Maria, do Alexandre Farmeza, já em Bruxelas, houve uma primeira série de banquetes cá em Lisboa, antes dela formar para Bruxelas, mas essa é a série mais completa, novamente, portanto, de um cenário de fértil, mas a regia, portanto, tudo se reparar, e depois, aí já temos, é mais por nós, temos toda a encenação, com a música, com o palmo, tradicionalmente, o rei, ou a famílica é real, com o baixo de palmo, o palmo é a estrutura da máscara, dourado, se vê lá ou ali, a demonstração do poder e da riqueza através da exposição constante das baixelas, etc. ou finalmente, esse modelo regio, também, passa para a Madureza, ou para a Madureza de Coro, ou para a Fitalia de Província, e aqui temos uma representação, tirados dos azulejos da plaza, como é deste momento, aqui em Benfica, onde, basicamente, se vê uma cena partizante, em que são, portanto, um brigo, está a almoçar, ou eventualmente, uma merenda, o conceito de merenda, é uma coisa que surge no século XVIII, no jardim, portanto, e novamente, tens a música a acompanhar, a frizzura, etc. e isso é uma realidade, mas também vamos falar de outra realidade, vamos falar da realidade, daqueles que pouco têm, não têm acesso a essas coisas todas e que não têm essas preocupações também de demonstração e de simbolismo. e vamos ver que a grande maioria das pessoas, exatamente da Idade Média e até ao século XIX, vamos ver que isto também é uma história de mudanças e de alterações, mas também é uma história de permanências, portanto, do longo das permanências, etc. A base alimentar é a trívida clássica do pão de vinho e do exército, e isso é sempre visível, depois, no princípio, realmente, nas mesas crísticas, portanto, as mesas representam Cristo, pela sua humildade, acaba por ser que temos sempre os alimentos que são básicos, digamos, na alimentação, de facto, de água, do partilhado nos portugueses. O que temos ali é precisamente o pão, o vinho, o sal, entretanto, o entendimento de simbolismo, depois que tem o sal neste quadro, portanto, o pão, o vinho e o exército, assim. Vamos passar. Aqui, nesta outra representação, já de uma família é um bocadinho mais abastada, e vemos novamente a base alimentar e esse carno, o pão, o vinho e o exército. Ou aqui, em contexto rural, como vamos ver, pelo único específico, há uma das carnes, digamos, biotráticas de consumo, biotráticas de consumo, biotráticas que é mais consumida, se a viver para mim o outro, exatamente como o GDS, e é essa, é esta vergura, que também é estudada, no livro de órgãos, é das primeiras verguras, ou se não, aqui no primeiro desenho, é um iluminador, é das primeiras iluminadores que representam a matança do povo, com toda a tradição que teve, pois que em termos religiosos e até do próprio calendário alimentar, imaginemos o jujú da paresma e depois os dias gordos, e os pobres só têm acesso a carne, muitas vezes, nos dias gordos, não está bom, levantando-se do povo, é extremamente importante, mesmo em contexto rural, mas também em contexto de Lisboa. Os pobres são mortos em Lisboa, faz parte desse ritual de quem tem pouco e que tem que cumprir para o calendário religioso que é acesso à carne do povo, naqueles dias, poder levantar o povo. Não tem acesso ao povo é uma coisa, temos culturais e antropológicos extremamente importantes da Idade Média, ou em contexto rural, ou em contexto rural, ou em contexto rural. E, portanto, essa população que pouco tem e que pouca carne come é aquela população que se abastece nas praças de Lisboa. Nas praças de Lisboa, essencialmente, em dúvidas, não é? A nossa atual praça da Ribeira e esta aqui era a praça da Ribeira das Portas do Mar, portanto, ali onde é o campo das folhas e o que é que se vende nas praças? Essencialmente, peixes. Lisboa é um porto que não é deste dos Feníceps, é um porto onde chega imenso pescado. E é um porto que pode passar. Ou aqui, nesta representação, que é já aqui ao lado para quem não o conhece, com uma peixe cheia ou de uma libra, amanhã no peixe, que é aqui na cozinha do Palácio Pimenta, portanto, no Museu da Cidade. O porto que pode passar. E esses mais desflaborecidos, ou que têm menos, também alimentam-se não só nas praças, mas como dizemos através de milhares de vendedores ambulantes que se incluam em Lisboa. Há as chamadas frigideiros, que eram as chineiras que frigiam, geralmente, sardinhas e que as viviam na rua. A partir do século XVI começam a vender arroz cozido e por aí fora. E isto aqui é, precisamente, um terminório do bebê de quadro que vimos da rua de Nova com os medicadores. Vemos uma vendedora ambulante que provavelmente pôr rosto, que ela pôr, não é? Já que tudo pôr panel com o alimento preparado e um banquinho para se poder sentar e para poder vender o alimento a tudo. O que pode passar? Outra figura muito importante dessa época moderna são as varinhas, obviamente, não é? Não só vendem nos praças mas circulam. A necessidade de vender peixe e um alimento sardinha que será sempre um alimento barato. E agora chamarmos a atenção para uma coisa. A litografia de cima é de finais do século XVIII. A de baixo é já da primeira metade do século XIX. E esta fotografia é de 1921. E como vemos, nada mudou no espaço deste final. Aliás, até poderia ter escolhido outras fotografias. Há puríssimas fotografias da construção debaixo de Alvalade em que ainda se bem ver daríamos, durante a construção já, já, por exemplo, a mudadora de Alvalade, daríamos desta bicicleta na África, por sexta a cabeça, pela panastra a cabeça, e a bandeira que faz passar. são duas figuras muito importantes porque são dois alimentos extremamente importantes das classes mais pobres, que são as castanhas. As castanhas dão para fazer pão, podem ser comidas passadas, podem ser comidas em patas, em sopa, etc. É um alimento extremamente importante desde a idade média. Portanto, a figura da acedeira de castanhas, que ainda ainda existe hoje em dia, não é? É uma figura extremamente importante na época moderna. E depois, também, da venda de cebolas. As cebolas também se consomem de todas as formas desse tipo. Portanto, varinas, acedeiras de castanhas, vendedoras de cebolas, são três figuras dessas populações de vendedores ambulantes que circulam para Lisboa, que conseguem alimentar no seu dia-a-dia as populações. Ou, finalmente, que também estava representado no outro pornô anterior, que é a figura do Aguadeiro. O Aguadeiro, exatamente como adoriam se repararem, não é? No século XVI, no século XVIII, ou já no final do século XIX, ou no início do século XX, é uma figura que permanece. Porque a água é muito importante, as pessoas têm que beber, e a água é sempre um enorme desafio até o século XVIII. a água potável, não sei lá, esse poder de beber. Então, quando é que comiam as pessoas? Almoço, álbum, não lembro-as ao salmoço, o almoço era a refeição feita de manhã, antes de se acordar, jantava-o, portanto, mais ou menos a meio da manhã, depois, conforme a profissão, a atividade diária podia mudar, obviamente, e se álbum, que era a refeição, portanto, no final do domingo, não se esqueçam, que também as pessoas vivem conforme o ciclo solar, portanto, assim que se coube o sol, as pessoas, acabam a sua atividade profissional, e recolhem para casa, não é? E portanto, a ceia corresponde, precisamente, a saudade, conforme as estações do ano, varia-lhe entre esta hora, que já estávamos a sear, mas já estávamos quase a dormir, seguirem-se-nos nessa época. A refeição principal era, obviamente, o jantar, sendo que o almoço era uma simples circulação, na maioria, aliás, desde o rei até o inteligente, quando o inteligente não se via, era pão e vinho, o jantar, portanto, era sempre mais substancial, e agora já vamos ver a seguir o que é que se jantava, e, finalmente, a ceia, também era uma refeição extremamente frugal, aliás, os médicos, a partir do século XVI, recomendam mesmo que seja extremamente frugal, portanto, o sonho não se... já dificulta o processo de estudo, e, de hoje, os alimentos que são processais. Finalmente, no século XVIII, como dizia há pouco, surge um novo conceito que é merenda, surge um conceito de um ambiente de produzão, essencialmente, não é? Portanto, a merenda é onde a nobreza ou a grotesia, já que começa a emergir, mais enriquecida, se reúne e à volta dos lados, nesta altura também surgem os lados como nós conhecemos, os lados da água, no caso de gelo, neve, como se dizia na altura, portanto, gelados, doces, frutas confitadas, etc., e, tradicionalmente, em jardins, em ambientes vestidos e galantes, com música, com poesia, etc., e, obviamente, a merenda é um conceito que não surge nas classes mais fortes, mas já é bom para variar, porque ele não tem esses fundamentos de ósseo e de ósseo. O conceito de ele surge, porque há possibilidade de ele surgir, é porque há ósseo e há vazio. o conceito de tempo, é um conceito de tempo, quando quando trabalha de soloposto, o sol nascer ao soloposto, não tem essa possibilidade. Qual era, obviamente, as pessoas tinham carne. As classes mais abastadas tinham, obviamente, carne-caça, uma questão simbólica, não é? Tudo que não viesse do chão e tivesse, essencialmente, aves-caça, tudo o que, digamos simbólicos, vem do cristal, no céu, é sempre superior àquilo que está no nível terreno, no nível do chão. todas as aves-caça eram um privilégio, obviamente, da empresa e da casa real e, também, os mestres favorecidos também não tinham armas para conseguir alimentar as aves-caça, não é? das aves. E aqui temos uma representação, precisamente, de uma, vamos ver, aliás, vários anselhejos desta cozinha, extremamente significativo e tradutor do que é a realidade alimentar em Portugal, neste período, de um clássico que mora em outros. a primeira imagem, precisamente, não é nacional, que é, não é, mas, a hipotética, que é apenas para vos mostrar a variedade da carne que era consumida, depois vamos explicar mais em detalhe, que era muito parecida por uma civilização, até era mais abrangente, no sentido que tudo o que era, possivelmente, comestível, era ingerido. E, obviamente, estamos num conceito de um espaço de produção, normalmente, de uma ambulância, chamar a atenção, neste segundo, que também é estrangeiro, precisamente, para todos os derivados dos animais. Portanto, tudo se aproveita e tudo é transformado. mas também vamos falar mais um pouquinho disso. E há também aqui, em primeiro plano, temos presunto, o presunto, que é extremamente importante, desde a Idade Média, não é, porque é aquela carne que, precisamente, se pode matar no Inverno, no Carnaval, mas, através do sal de açúcar, através do sal, se consegue conservar e ter durante o ano. Portanto, o mais pobre, que consegue, a melhoria do meio, ter aquela perna de couro, não é, não é, não é, o mais pobre, é o recurso alimentar extra, que vai poder, 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 utilizar ao longo do ano. Pode passar. Que definia, portanto, como carne e caça? Obviamente, aves de caça, como disse, pombos, perdizes, torres, rolos, paisão, da linha, aliança, e, depois, leves, coiturados, como vemos, pelos preceituados, mais antigos, era a base alimentar, da natureza, e, da sociedade, que girava à volta do reino. Vamos continuar. Outro animal, portanto, aqui, novamente, numa representação de Balthasar, de Luz Figueira, em que vemos as leves, os patos, e, as perdizes, perdão. Temos outro animal, que também era extremamente consumido, e isso remete-nos, à carne, à carne de criação, à carne de criação, aquele cordeiro. O cordeiro era extremamente apreciado, desde as classes novas, até às classes mais pobres, quando tinham acesso ao cordeiro. E quais eram, portanto, as carnes de criação, mais consumidas, querendo nos receituários, ou nas despesas, ou até nas instituições de assistência, que foram prestar auxílio e alimentar as populações mais desfavorecidas. A vaca, o perneiro, o cordeiro, a vitela, a carne, o porco, a galinha, e, finalmente, o frango. Novamente, na representação da mancança do porco, a índio dos Montesco da prisão. E, como dizia à pouco, tudo se aproveita, tudo é transformado, tudo se aproveita. Portanto, os fígates, as línguas, os rombos, os braços, os braços, os pés, as pernas, os asos, os esforços, os sangue, para fazer a entabidela, há receitas de cabidela, logo no setor da faculdade da marina, há receitas de cabidela, o tocino e estricas, dois elementos extremamente importantes, nas classes todas, mas em particular nas casas reforçidas, porque é essa possibilidade de fazer prolongar a carne ao longo do ano, que são os enchidos, em particular o salpicão, e finalmente o presunto. Até porque, aquilo que nós conhecemos mais como enchidos hoje em dia, são todas as criações, principalmente no século XVI. as mercelas, as farinheiras, etc, etc, são coisas que surgem no século XVI, muitas delas em consequência até, portanto, pode apontar a reforma, pode a expulsão dos judeus portugueses lá. A farinheira é, afinal de cá, um chouriço disfarçado, produzido por questões novas, não é? como dizia, o presunto é extremamente importante, e aqui produz uma citação do viajante francês, que está ficando no século XVIII, em que, ele fala imenso de tudo o que deu, os atuários em Portugal, e, evidentemente, quando chega, a lei negativa, a energia dos presuntos, e os presuntos, e os presuntos de Lamento, que eram extremamente conhecidos também cá em Portugal, e a população nacional, e eram vendidos nas praças. Não me perguntem porquê que eram diólogos que de outras regiões, mas o certo é que eles têm imensa de forma e são vendidos nas praças e no esporte. Ao final, portanto, como eu dizia, há pouco, os mais desfocorrecidos não têm acesso a essa profusão de cargo, portanto, é muito mais limitado, e, essencialmente, é cargo do corpo, ou cargo do cordeiro, muito raramente de carne de vitelo. Como vamos ver, as pessoas em Portugal não apreciam a carne de vitelo, e isso tem a ver essencialmente pelas condições, quer de conservação da carne, quer de criação. Tradicionalmente, portanto, as vacas e a carne de vitelo, as vitelas eram criadas nas ruas de Lisboa, portanto, não tinham pasta, não tinham pasta, portanto, a carne era má e era seca. Portanto, a carne era, apesar de ser extremamente barata, quando olhamos para as tabelas de preso, é algo muito melhor, é algo por ter, ser sempre um pouco consumido, a pessoa não vai ficar a ver seca. É muito indigesto. E, aqui, mais uma vez, portanto, aqui, mais uma vez, uma das três amostras que vou alcançar, como escrever, em que vemos, precisamente, as sardinhas, sobra, principalmente, de carne, de regno. E, finalmente, com a situação do Barreti, que foi um, que foi um viajante italiano, que esteve cá encorregado, o que foi extremamente importante, porque deixou para as 600 páginas da descrição sobre as coisas do país. Portanto, as férias interessantes, e, se quiserem, no mundo. Em alguns dias, a gente humilde, raramente, com carne, mas as pessoas com a lição, até mesmo, pelo menos, e cozinhar os processos. é aquilo que fomos desentratados. Mas há uma novidade, neste período, não é? Temos de carnes, que é o peru. O problema, não é? Portanto, é um animal muito fisicatório do Número, quando chegamos à América do Sul, que não existia antes, e que passa a ser extremamente popular nos hábitos alimentares portugueses, e ilegas, porque é um geral, essencialmente, nas mesas portesãs, no século XVI, quando eles chegavam a Lisboa, mas, depois, ao longo dos séculos XVII e XVIII, devido à sua criação, não é? Em massa, o preço vai reduzindo, e no final do século XVIII, a carne de peru, já é uma coisa, é uma carne acessível da maioria das populações. E a figura dos vendedores de perus, nas ruas de Lisboa, como podemos ver ali, por nós, novamente até o quadro do século XVI, pelo calmo que está a arata, a estrangular, literalmente um peru, americano, mas é uma figura que irá perdurar, aliás, eu lembro-me de muito pequenino, vivo cá a Lisboa, no rocinho, na altura do Natal, obviamente não era a altura, não era o mundo inteiro, mas é exatamente isto, ver o senhor da venda de cruz, não dos cruz a correr por todo lado, este é tudo a ver no final do século XIX, mas em gaiolas, espalhadas pelo reciclo. Portanto, normalmente, essas figuras que surgem no comércio alimentar e no abastecimento das populações, são figuras que vão perdurar até bastante rápido, até agoniados no seu período. Como eu disse há pouco, a carne só é reservada aos mais pobres, em contextos muito específicos, que são os contextos do calendário religioso, nomeadamente o contexto do carnaval, que é essa obrigatoria a dar relevo às populações. Há anos de diário, consegui comer carne durante o carnaval. Realmente, o carnaval também é o momento dos excessos alimentares a todos os livros, comerços culturais, nomeadamente em termos de bebida, isso era outro assunto, e há uma vastíssima literatura sobre aquilo que é o descredamento durante o carnaval. Ou na versão contrária, que são os períodos de jejum ou os períodos em que só se pode comer, não se pode comer, não se pode comer, de foresmo, que só se pode comer peixe. E no momento mais significativo do que comer, exclusivamente, peixe shimanisco, era uma cerimónia que surge um bocadinho antes de Dom Denis, e que irá a procurar até em 1910, que era a cerimónia de lave-a-pés. O lave-a-pés era uma reconstituição simbólica do lave-a-pés da Magdalena ao Cristo, em que o rei lavava os pés a doze pobres homens, e a reina lavava os pés a doze pobres mulheres também. E isso era a ocasião de grandes banquetes, no Paço da Ribeira das Alcáceras, que eram banquetes, precisamente, um de sólidos, principalmente, pais chiquinhos. E depois esses banquetes, obviamente, circulavam toda a mulher desacopor, a igreja, os embaixadores, etc., mas também era convidada a população mais pobre de Lisboa a participar. E aqui é uma representação que é a única que existe, que é Dom João V, é do Paço da Ribeira. Portanto, a população mais pobre de Lisboa recobre, essencialmente, porque não tem acesso à carne, é peixe, não é? E vamos ver agora, de seguida, a variedade de peixe que é vivido nas braças de Lisboa e que é concebido. O bacalhau, o sardinho, a vocação, o cheiro, o pongo, as enguias, o voraz, o linguário, o pato, o espada, o pescado, a caia, o sardinho, o salmão e o soro. E, obviamente, a Lampreia. A Lampreia não é acessível à portadeja, e é quase exclusivo das muitas peças. É uma linguadinha, totalmente. Aliás, aqueles receituados que eu estou falando, têm sempre muito ativo como poder dedicado à Lampreia. Mas, apesar de se vender isso tudo, não é? Isto é uma hieratia de preços, mais ou menos, um dos mais acessíveis para os mais pobres era sempre o sardinho e o bacalhau. Sardinha, porque era pescado nas costas. O bacalhau, essencialmente, porque apesar de quem teve inventado a técnica em português, o que é a história portugueses, muito longo, a partir do século XVI, a partir do momento em que era o bacalhau. Os ingleses chegam à América do Norte, portanto, o bacalhau passa a dia do segundo da Terra Norte, mas chega cá às praças os portugueses com um preço muito, muito baixo. e portanto, precisamente, o bacalhau, e agora, duas situações sobre o que é que está a respeitar. Bacalhau, o bacalhau, a Terra Norte, e feijões checos com ozeite e alho, para instituir praticamente a alimentação do couro. ou do carrer, que é um viajante francês, também, feijado mais no tempo do século XVIII, nas casas onde eles não são contratados à ração, ou seja, em que a pessoa não trabalha para o que é que é o vento, alimentam-nos com arroz, bacalhau, sardina, e foi de arroz. Estas temperadas apenas com com o prezeite e com muito com o brinário, a comunidade com o arroz, que não se receia do arroz. Portanto, como já disse, o arroz é uma inovação que é uma unidade do século XVII, muito rapidamente, porque ele vai ser produtivo, mesmo num alintejo, vai ficar extremamente barato, portanto, é um alimento que é consumido por todas as populações, que é as mais disponibilizadas no século XVII. Podes passar? Mas, além do material, o mais importante de todos mesmo é a sardina. E aqui, novamente, coloquei duas descrições de viajantes uma vez do ouro. À noite, com a mente, está-se tendo sardina, muito excelente alface, outra salada, temperada, com o desejo, vinho e nada, porque é o ouro, e o sal, e não vai guardar. Se pensarem, é de inovir, voltaremos à alface. Continua tudo igual, não é? Continua, é a base da alimentação dos dois bolos. e, precisamente, a palavra alface, vem dessa constatação de que as pessoas tomam alimentos de alfaces e nutricionais. Noianamente, em esse período, também, como o Estado disse, elas não são formadas a comida escura, são comidas em socas. E, portanto, é algo que estão, como chegam em abundância, é a zona de saúde, é algo que está, é barato, basta a água, tudo que dizer, os dois boletos são alfaces, de nabos, de sardinha e de pão. Ou, a segunda, é que se chamam lojas de frigideiros, ou lojas ambulantes, espalhadas por cada Lisboa, nas praças, baixo dos pórticos, nos tabelos, principalmente, fritas e acessas a toda a hora, sobretudo, as refeições, sardinhas pescadas e outros peixes mais agudados. Normalmente, ali, aquele gatinho está com o barco de uma sardinha, naquele prato de sardinha, e, novamente, é uma representação de qual está a água escura. Então, portanto, além das alfaces e das chicórias, em termos da hortaliça, e das copos, o que é que se comia? Aquelas listas de anteriores, de coisas, mas, essencialmente, havia alguns alimentos que eram mais consumidos. Obviamente, as luminosas, alguns, de moço, chicha, e a fada, em algumas prigões, eram extremamente consumidos, poderia ser o preço, mas, também, novamente, da alface, e chamar a atenção do mundo dia-a-dia, essas populações mais despobrecidas, recorrem a determinados alimentos baratos, a serem alimentados ao longo do dia. Portanto, o termoso, os figos, que é o que podes repassar, são uma coisa que também é muito barata, guardando nos bolsos, e, depois, os preceituários, também mostramos essas receitas, precisamente, das preceitadas, acessíveis, também, as pessoas que carregam os preceitados, com um dia para lá. A cove, o que nós esquecemos, é que, provavelmente, vamos usar transformações mais consumidas, e deixei-vos, aqui, uma receitazinha, para experimentar, não há nada difícil, que é retirada, do preceituário, já no final do século XVIII, mas que correspondia, também, às práticas, e aos modos de confecção, da população mais estabelecida. O queijo, é algo, o queijo holandês, que é extremamente barato, e que é acessível à grande maioria das pessoas, a partir dos séculos XVI. Curiosamente, o queijo adicional, é algo, que não é, que vence, nas praças de Lisboa, e queijo também, madeirense, que é extremamente popular, mas é algo, que não é consumido, porque é caro, de forma geral, os peixes, que são necessionais, são levados às mesas, a pastar, porque os da Holanda, que os vão me dar a ver, portanto, o que é que isso deve ser aqui? O problema da qualidade do leite, não é nem ligar as condições pastais, mas etc. Portanto, estamos a falar de figos, o que é que se consumia, como fruta? já agora, aquela representação, como o Museu da Sofalda, antigo António Ferreira, apesar de ser espanhol, residiu pequeno em Portugal. Marmelos, sideral, animal, peras, perros, melões, pomãs, laranjas, maçãs, sandrazeiras, cerejas, etc. E como eu dizia, essa fruta muito barata, que é o fim, também é uva. Portanto, a fruta tem, quer as uvas, quer os figos, são essencialmente as duas frutas que são consumidas por colégio. Primeiro, conforme eu escolhi, na escala social, é aí que temos que ver a realidade para lidar com ela. Pode continuar, então? Aqui, novamente, uma representação, aqui, já, da Josefa Dóvis, que acaba por fazer um bocadinho apanhado, não é? Dóra, dali-se da fruta, venho-se dos marmelos, ou dali-se as castanhas, no meio daquela travessa, as cenouras, o limão, etc. A fruta, como eu disse há pouco, crua, é essencialmente unida pelas populações mais desfavorecidas. As populações mais enriquecidas e abastadas transformavam a fruta, e projeito a explotar porque, portanto, a fruta é essencialmente comida, ora, sob a forma de doces, gelados, no século XVIII, ou a fruta conflitada, com fruta em caldas, xaropos, com potas, bolos, etc. E daí, toda a receita, a docearia eventual, e estas representações que aqui nos falam. As floregonsas, ou muitas vezes as mortas de José Cadóvis, mas que também mostram como eram as mesas novas, em que se vê precisamente as esposas, essas darajeiras de truque, essas frutas conflitadas. dicas. Portanto, voltando ao leite, portanto, isso já o expliquei mais à frente, mas podemos ver em conjunto a situação, a falar do leite, sem consistência em arbôs, a produzir algumas barcas esqueléticas e algumas talas que nunca saem trocando. Nem outra cómbia para fresca, são caídas nas rumbas, ou se o momento é por aí que encontram. Neste período, os descobrimentos, tal como o peru, vão trazendo muitas novidades, o alimento do café, o cacau, o tomate e outras tantas, mas esses alimentos novos, nem todos, ao contrário do peru, que passou a ter um custo talvez mais diminuo, devido ao aumento da sua criação em uma escala, outros, como o chocolate, que vão continuar até os finais do século XIX, a ser um privilégio das pessoas mais abastadas. E temos a única representação que existe em Portugal deste tipo de cenas, que é uma cena que tira a importância que tem o chocolate em termos da sociabilidade aristocrática nos séculos no final do século XVIII. As pessoas reúnem-se para beber chocolate quente que vivem nesses contextos de Marenda, os salões, os palácios à noite. Portanto, é uma iconografia extremamente abusante, quer na terra, quer na terra, quer na terra, em que o Filosócio se conhece esta, até hoje em dia, é o grupo de colações, acertes-se o quadro de João V, numa miniatura, para quem conhece, vem-nos da Nação Autárquica, isto é assim. E, portanto, se quisermos fazer a suma disso tudo, e quisermos encontrar um padrão, excluindo, não é, menos a regias, menos as abastadas, como disse lá da alimentação, as pessoas têm uma alimentação, não é, extremamente básica, que acaba por ser muito próximo do que nós definimos com o dietro antiterrâneo, que é o pão, que é o vinho, que é o peixe, que é o zeito, que é a hortaliça, e, finalmente, é a fruta, que é visível perfeitamente nestas naturezas mortas, que começam todas nacionais, ali na de cima, no fim do pão, debaixo, novamente, portanto, os marmelos e o baixo, as peres, a moloa, ou o peixe. Porquê que eu, há pouco, falava das alfaces que não eram consumidas todas, porque eram, assim, exclusivamente consumidas em sopa? É porque, desde os gregos, portanto, desde as civilizações de Porto Clássico, desde os gregos e dos romanos, portanto, desde o hipócrita de Galeno, não é? Diga-se, numa concepção fisiológica de Porto Romano, dividido em quatro humores, quatro líquidos, digamos assim, esses quatro humores correspondem a determinadas temperaturas, que sejam frias, ou quentes, ou temperadas, e, portanto, nessa correspondência também existe uma correspondência de cores, não é? Portanto, o que for mais claro, o branco, o que for mais securo, portanto, o realizado, e também existe uma agregação em relação aos alimentos. Porque, nessa categoria, não é? O estado de boa saúde é o arquivo único líquido desse humor, o estado de boa saúde é o único líquido desse humor, o estado de boa saúde é o único líquido desse humor, contém a alimentação que nós fazemos, e influi diretamente sobre a nossa alimentação, portanto, sobre o nosso bem-estar. Portanto, imaginem, é tão simples quanto isso. Se há algo fácil, é algo frio e úmido, não é? Se eu for uma pessoa, já com um humor excessivamente frio e úmido, obviamente, tem que comprar uma certa boa parte. É, primeiro, quente, para outra parte. Portanto, se olharmos, portanto, por essas correspondências, as pessoas também têm correspondências com as estações do ano, não é? Como eu dizia, estamos sempre na ordem do possível, portanto, nós temos acessível. Obviamente que temos o gelo, não é? A partir do século XVIII, de forma industrializada, há algumas regiões do país que chegam aos cintos urbanos, hoje, até neve, depois para depois neve, ou também, também, de fora do Portugal, para Portugal, temos o sábio, etc. Portanto, já há alguns meios de conservação, que são os meios atuais, não é? Aquecimento de dar, a congelação, que é o meio industrializada, a preservação dos alimentos é um desafio bastante. Portanto, estamos sempre no domínio do possível. Portanto, os próprios alimentos são selecionados, de forma consciente e consciente. Existe nessa tratadística, de 1515 e 1519 sobre isso, não é? Que são tratados de dietética. Dieta é uma palavra grega e romana, que não é que significa regime alimentar. Regime não é o sentido de emagrecimento, mas sim de prática, daquilo que nós comemos, de facto. Mas o grande período da tratadística, portanto, da produção material, pequeno é um espírito que quer impresso, sou da dieta, portanto, sou um espírito que alimenta a terra primordial. E tem correspondência, depois, em termos alimentares. E, por exemplo, sei lá, imaginem, a carne caça também não pode ser definida, porque os mais pobres, em termos sociais, por exemplo, desenvolvem-nos dessa dieta aqui, mas em termos científicos por outra razão. Portanto, uma carne excessivamente seca, não é? Significa que seca é quente. Os mais pobres, trabalhando com um esforço natural muito intenso durante o dia, não podem comer coisas excessivamente quentes, não é? Já têm um organismo quente por si. Portanto, inconscientemente, essas hierarquias, essas simologias, que sejam religiosas, culturais ou científicas, não? E, no caso disso, que dictam, não é? Regimos alimentares. Podes passar. Pronto. Cabe-me agradecer e voltamos a concluir precisamente com estas proveniências que existem, não é? Ao longo da época moderno que chegam até nós ainda hoje em dia. Pelo aliás, podia ter foste, ainda não passei como nada, não é? Não é muito distinto ali, não é um assaduro daqueles, mas não será muito distinto. Não sei se tem alguma questão. Questões? Ninguém tem questões? Eu só tenho um comentário. Achei extremamente curioso a variedade de espécies de caça e pescado, e até de mortícolas, que se consumia e que a prova não se perdeu. Conseguimos, eu espero, a nível de tarde, a prango, e, mesmo em todo o mundo, este é o momento de tarde de vaca, atualmente é pequena. No aeroporto passava. Do antigo pescado, que estávamos a comentar, que comemos, atualmente, aquele aquel apal Puscada, e pego pelo domingo de salmão, que pode-se ver, e do antigo e seguidas também, bananas, viseiras e bananas. Apesar de ser uma fidelidade que começa a surgir já entre nós, no século XVI, o seu consumo, mesmo nas mesas abastadas, não acontece até o século XIX. E como a batata também, até o século XIX, a batata chega, chamada batata-tomeira, que é uma batata do pru e do mestre, chega no século XVI e se chove no século XIX, é que se começa a comer batata. E as batatas não se formam hoje em dia, apenas passos mais para a semente e mais descrito possível. É uma coisa que a ideia do século XIX, não partilhamos a história do resto da Europa. Quero dizer a Deus ou quero dizer os franceses. E a história da batata é engraçada. Em França, a batata torna-se popular na segunda unidade do século XVIII, porque o raio percebe a facilidade de reprodução da batata, em escala, e consegue ser um substituto precisamente ao palmo. Quando há crises cereais em São Paulo, no século XVIII, no século XVIII, no século XVII, no século XVIII, no século XVIII, no século XVIII. O que é o nome do Pão, que é o nome do Pão, que é o nome do Pão, que tem as provas. Ele decide empenhar os cozinheiros, é assim que começa, comendo os cientistas que experimentam a produção, mas depois, comendo as cozinheiros da casa do material, que inventem todo um conjunto de receitas que sejam necessitados daquela gente. E o que eles vão fazer, e vai ter as provas durante faz um ano, que é aniversário, e o outro tipo, eles vêm batata com a batata. Eu acho que assim, uma coisa chamada de As-Chi-Pag-Montier, que é o nosso empadão, que em França chama-se As-Chi-Pag-Montier, chama-se Pag-Montier. O Pag-Montier é o cientista, que teorizou a primeira cachoeira batata, que apresentou em 2016, o que ele disse, o que nós temos produzido, mesmo que esteja sol, frio, há sempre um nível de operação que nos permite aumentar a vida. Uma pergunta. Nós aqui podemos perceber que, de facto, a alimentação variava de forma classe civil. Não só classe civil, mas também haviam alimentos de uma classe consumir, possivelmente das outras que não consumiam. Existia aqui, a certeza de que alguns alimentos deviam ser consumidos, por exemplo, os mais pobres, mais pobres, mais pobres, alimentos, alimentos, frutos. Não é direito a dar... O alimento não fosse consumido. Porque a ideia da merda, dos mais ricos, é sempre a verdadeira a alma e a massa. É formas distintas. Por exemplo, o pão grande, desde a idade média para a saúde da 9ª, é uma coisa reservada, uma vitrine, uma pesada, portanto, é uma coisa que é reservada às mãos dos mares. Essencialmente, os mais pobres, ou até, digamos, é fácil, é uma das coisas, como pão escuro, que é pão de castanho, pão de sangue, coisas que são mais baratas. E que são mais saudáveis no dia. Portanto, as diferenças, veem-se não é tanto muito comum, mas sim na forma de alguns poderes. É isso. É uma coisa que se... A outra alimentação, uma pessoa se faz em procedência, que hoje em dia, que são os alimentos privilegiados, e que são os alimentos que foram numa alimentação muito salada, e, na altura, a acessibilidade era grande e positivamente, é muito importante. É um bocadinho por causa de... Porque a ver a educação, que é todo o ambiente, os mais pobres são condicionados por um conjunto de questões de expressão econômica, ou assim, mas a questão dos mais afastados, normalmente, quer dizer, é que os mais afastados, o que é que eles comem, que é saudável. A forma como é que é confeccionada, a perspectiva final é sempre de ser saudável, é que eles obedecem às expressões do estudo. No sentido de que as mulheres, etc. O problema deles é sempre a abundância. Olhar, aliás, as críticas, as críticas, não se lembramos no excesso, as regras, não é? Não é? Não é? O radical vem a ser esperado mais o quê, mais o quarto, 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 o quão carácter, o suficiente, o quão fertilize o quão, na forma como falam, que isso não se lembra. Mas, por exemplo, no caso do feijão, estava a perceber que, antigamente, havia um, antigamente, da obra de um organização negativa ligada ao feijão. Supostamente, o feijão, antigamente, era feito, faz um alimento para o Irmã até o fórum. E hoje, antigamente, ainda conseguimos, dar-se-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Como é que não tem a ver com outros, como é que tem a ver com o outro o quão. e os mais arrastados nunca são finitos porque são coisas terrenas. Temos aquela lógica que estamos lá. No século XVIII, começa a surgir uma série de vindo, e não é a vindo, e começa a transformar o mundo natural. Começa a transformar a evolução do espaço natural, e, por exemplo, as três maneiras do jardim, e a solução dentro do primeiro século. O mundo natural, no sobretudo, passa a ser algo mais antecedente, algo mais fluível. A partir desse momento, cada vez mais os vegetais começam a entrar de forma regular, não é muito fórum de experimentos, só de forma explorante, e variado na alimentação dos mais vivos. Perdem-se esses córnos, esses simples e criançouros, que é essa fruição do espaço natural, que é, depois que no século XIX fica envolto nos conceitos de planetismo. Portanto, é outra cultura que emerge no fundo do século XVIII, quando se falavam de uma batalhosa, que é um dos países mais assistíveis, que é a área de Salagato? Sim, em Salagato. A comunicação, a comunicação, a comunicação, a tradução, os portugueses também são muito rapidamente, são desenvolvidos, porque tem muita habilidade de formar a jornada para jornada na área de Papanhola, e vão fazer o mesmo conércio. e quando elas chegam a olhar para as passas, elas mostram que, com certeza, não compensa que os portugueses tentarem sequer trazer-lhe para esse momento. Portanto, a realidade da religião do Bacalhão é a realidade já no final dessa organização. começa a ter feito de chegar à impressão é se, se vai Salagato. E a vida, o Salagato tem muito que que ele tem que ter de curar sal daqueles coisas, e não é que ele tem que ter de curar sal daqueles coisas, mas é uma percepção fácil ao simbolo. E aí estamos a falar um pouco de pescado de rio. Se repararmos, há uns pacientes anos, mas há uns outros anos, há um pouco de pescado de rio. Portanto, e aí sim, há regiões que têm crescimento de neve. E aí sim, há um pouco de pescado de rio. E aí sim, há um pouco de pescado de rio. Há um pouco de pescado de rio. Obrigado.